E aí família, tudo verde com vocês, gente? Pelo amor de Deus, eu tô surtando, eu tô surtando nesse pós-jogo. Vocês vão ter que me aguentar aqui. Ué, peraí, ficou São Paulino comentando aqui a semana toda, não vai ter nenhum São Paulino aqui no comentário hoje? Hum, tô esperando vocês aqui, hein? Família, deixa aquele like maneiro, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação também pra vocês não perderem absolutamente nada do que acontece aqui, tá? Nenhuma informação, nenhum pós-jogo, eu tô doidona hoje. Eu falei que se fosse 0x0 eu estaria comemorando, importante era o Palmeiras avançar, importante era o Palmeiras passar pelo São Paulo, principalmente porque o São Paulo estava engasgado aqui, né? Por conta principalmente do título do paulista em cima do Palmeiras, também porque o Palmeiras nunca venceu o São Paulo em uma Libertadores, né? Em eliminatórias, né? Em fase eliminatórias, o São Paulo sempre levou a melhor em cima do Palmeiras e hoje o Palmeiras mostrou. Alô, Crespo? Alô, tá me escutando? Quem fez história fomos nós. Não, apesar de vocês falarem que iriam fazer história aqui na Linha As Partes, vocês fizeram, tá na história de vocês, que o Palmeiras eliminou o São Paulo aí dentro de casa por 3x0, isso vocês não viram nem a cor da bola, amigão? Nem viram a cor da bola? Teve São Paulina aqui enchendo o saco a semana inteira falando que foi choro do Palmeiras contra o Atlético, que a gente não tinha condições de vencer o Atlético, que a gente ficou chorando, que a gente é favorecido pela arbitragem. E hoje? Será que vai ter alguém comentando aqui e fazendo esse tipo de comentário? Hum, tô aguardando seu comentário aqui. Eu falei, se o Palmeiras vencer, vocês me aguardem. Eu defendo as cores do verdão. Às vezes quando tem que ser justa, eu sou sim. Eu falei que no jogo do Campeonato Brasileiro, que o São Paulo mereceu vencer o Palmeiras, né? A gente elogiou algumas vezes aqui o São Paulo, falou que o São Paulo tinha chances algumas vezes de vencer o Palmeiras em outras oportunidades, mas hoje o Palmeiras mostrou porque é o atual campeão da Libertadores. E respeita. Respeita você da imprensa que tava aí falando que o Palmeiras não era favorito, não. Todo mundo, todo mundo deu como favorito o São Paulo por todo o retrospecto do São Paulo em cima do Palmeiras. O São Paulo havia vivendo uma fase melhor. Continuem dessa forma. Seja lá quem for o Palmeiras for pegar, que seja o Atlético, que seja o River, continuem. Continuem dando o adversário como favorito. A gente prefere dessa forma. Porque a gente chega de mansinho assim e mostra que tem que respeitar o maior do Brasil. Vamos analisar esse jogo depois de toda a euforia aqui? Mas deixe seu comentário que é muito importante, hein? Gente, sinceramente pra vocês, eu já tinha gostado do primeiro tempo do Palmeiras. Quem acompanhou o react ao vivo aqui viu a minha alegria, né? Inclusive alguns comentários que eu falei durante o react aí. Eu falei pra vocês que o Palmeiras fez um primeiro tempo legal. O Palmeiras fez o gol com o Veiga e um passe maravilhoso do Zé Rafael que saiu lá atrás no meio de campo e conseguiu dar esse passe pro Veiga que fez o gol. O Palmeiras aí tava marcando pressão, aquela marcação pressão que a gente gosta. O São Paulo mal viu a cor da bola. Se eu não me engano, o São Paulo no primeiro tempo teve uma oportunidade só. É o Rony perder um gol que, pelo amor de Deus, né? A gente já tava até gritando gol aqui já. O Veiga também teve um chute forte ali de fora da área. Ou seja, o Palmeiras no primeiro tempo poderia ter feito ainda mais no São Paulo. O Palmeiras não fez ainda mais porque perdeu essas oportunidades aí que não poderia ter perdido. Mas tá bom, né? Nós fizemos 3x0 hoje, então não dá pra cobrar muito. Segundo tempo, o Palmeiras entrou da mesma forma, sem mudanças, né? Eu até falei, ó, o Palmeiras pode entrar dessa forma, tá tranquilo. Por enquanto estamos segurando o jogo. Eu achei o Wesley e o Rony bem dispersos, um pouco sumidos do jogo. Até viu algumas vezes o próprio Abel, tô rouca, gente, gritei demais. O próprio Abel reclamando, falando pro Dudu se aproximar um pouquinho mais do Rony. Mas eu acho que a formação que o Abel colocou ali foi realmente pro Rony ficar um pouquinho mais adiantado, mas não funcionou, né? O Rony sozinho ali se perdeu e não conseguiu sair nada do Rony. Mas o Dudu, gente, que partida do Dudu. E lembra? Ah, quem me acompanha diariamente é que lembra do que eu falei, né? Lembra? Você vai lembrar? O que eu falei pra vocês, amigos? Em palestrinos, em família, em amigos que me acompanham aqui. Falei, gente, olha, é uma teoria, nada, nada, é... Não podemos dizer que isso é verdade porque não aconteceu ainda, mas é uma teoria da Cássia. Depois que o Dudu voltar, o São Paulo não ganha mais o Palmeiras. A graça do São Paulo de vencer do Palmeiras acabou, gente, eu estava certa. O primeiro jogo foi 1x1 e hoje nós vencemos de 3. E quem estava titular no Palmeiras? O Dudu, ou seja, a teoria da Cássia concretizou. Eu mereço uma salva de palma. Gente, estou muito feliz, de verdade, principalmente pela forma que o Dudu jogou. Ele jogou demais, demais, demais mesmo. Ele jogou muito bem. Foi o dono do jogo ali, né? E eu tava falando no segundo tempo, até me empolguei falando Dudu Como eu falei, Palmeiras veio sem mudanças O São Paulo teve alguma oportunidade Teve uma cobrança de falta do Veiga ali, que foi ótima E eu gritei gol, mas não foi E até o golaço do Dudu Engraçado que nesse golaço do Dudu Eu saí gritando aqui durante o react e falei Ah, é pênalti pro Palmeiras, é pênalti pro Palmeiras Mas o Dudu falou, pênalti é o K, né? Caramba, pênalti é o caramba Eu vou fazer esse gol aqui, porque Pênalti, apesar de que tinha o Veiga ali pra bater, né? Mas a gente não confia muito ali quando é pênalti pro Palmeiras Então o Dudu falou, o quê? Vou resolver aqui mesmo E o Dudu fez aquele golaço, gente Que golaço do Dudu, cara, que golaço do Dudu Show de bola Aí o Abel resolveu mudar um pouquinho Colocou o Patrick, tirou o Zé Rafael O Zé Rafael que fez uma partida boa até Apesar de segurar um pouquinho a bola, né? Se ele fosse um pouquinho menos folhinha Talvez seria um pouquinho melhor Mas tudo bem Tô feliz com a atuação do Zé Rafael hoje Não tenho o que reclamar dele Depois Teve o Rony também, que teve uma oportunidade e não fez O Dudu quase fez outro Se ele toca ali pro Rony O Rony tava entrando sozinho Enfim Então o Palmeiras teve outras oportunidades boas Pra matar o jogo Pra ampliar o placar, na verdade, né? Fazer 4-5 aí no São Paulo O São Paulo não viu a cor da bola, gente Essa é a realidade O Everton não fez nenhuma defesa Teve um lance só que eu falei no primeiro tempo Que eu acho que o Everton ficou torcendo ali pra aquela bola Ir para fora Mas só, gente O São Paulo não relou na bola O Palmeiras anulou completamente o São Paulo Por isso que eu vou repetir a minha teoria Que eu falei pra vocês Palmeiras, Atlético Mineiro Se o Palmeiras não tem o Patrick de Paula expulso O jogo era outro Ah, mas o Palmeiras não tinha visto a cor da bola Não interessa Eu já vi muitas vezes o Palmeiras jogando muito bem no segundo tempo Eu vou repetir isso O Atlético pode ser o próximo adversário do Palmeiras E quem sabe Sem a interferência da arbitragem O Palmeiras não consiga fazer um grande jogo Um grande jogo Gente, se o Palmeiras jogar dessa forma Que jogou hoje contra o São Paulo Contra qualquer clube Contra qualquer time Do Campeonato Brasileiro Da Libertadores A gente vai ser sempre melhor Porque hoje Hoje eu vi vontade Hoje eu vi raça Hoje eu vi jogador realmente jogando Com empolgação Sabendo que era vestir a camisa do Palmeiras E é isso que a gente pede A gente pede isso todos os dias aqui, cara Porque a gente sabe que tem jogadores que podem mais Eu sei que o Veiga O Veiga, se ele quiser jogar muita bola Ele tem bola, cara Ele seria titular hoje Em qualquer time aí Em qualquer clube da Série A Então a gente fala de jogadores que realmente podem E eu fico feliz hoje com a atuação do Palmeiras Mais algumas substituições Teve o Piqueires entrando O Menino entrando O Davidson entrando O Felipe Primeiro entrando Saindo O Veiga, o Wesley, o Rony, o Dudu Isso tudo aconteceu depois do gol do Patrick de Paula Golaço do Patrick de Paula Até seria a minha opção Eu entraria com Danilo e Patrick O Patrick fez um golaço, gente Um golaço Teve o jogador de São Paulo expulso também Que entrou na maldade Na maldade mesmo No Gomes, né O Gomes deveria ter levantado Dado um tapa na orelha dele E foi expulso E não tinha o que reclamar O Palmeiras foi superior O Palmeiras foi superior hoje Hoje nós devemos elogiar a postura do Palmeiras E mandar um chupa Pra imprensa Que ficou falando a semana toda Que daria São Paulo Respeito o Palmeiras Eu sei que contra o Atlético vai ser outro jogo Vai ser um jogo Ah, eu tô falando o Atlético, né Pode ser que o River venha e surpreenda Pode ser que o Palmeiras pegue o River novamente na semifinal Pode ser que o Palmeiras chegue novamente à final aí E possa pegar, sei lá, o Flamengo, o Fluminense, não sei Mas, gente Hoje, hoje eu vou gritar Eu vou comemorar Porque o Palmeiras passou Atropelou o São Paulo E mostrou que tabu Foram feitos para serem quebrados E respeitem que aqui é Palmeiras Respeitem o maior do Brasil Caramba Enfim, gente, é isso Nem tem muito o que analisar mais do jogo, não Tô muito feliz com o Palmeiras hoje Que continue nessa pegada Porque não podemos se distanciar tanto assim Do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro Porque Libertadores é isso, né, gente? É mata-mata, você perdeu já era, né? E sobre mata-mata, sobre perder já era Bom, São Paulo, eu sinto te dizer Que provavelmente você não vai ter uma vaga para Libertadores o ano que vem Então, vai se despedindo da Libertadores aí Fique triste, chore Caguei pra você Gente, eu falo isso na zoeira mesmo Tô empolgada, tô feliz Mas eu já fui muito zoada aqui Principalmente durante a semana Veio muito São Paulino falar merda aqui no canal Eu fui obrigada a ler um monte de comentário bosta Né? Então, chupa Chupa Foda-se Eu tô aqui pra comemorar a vitória do Palmeiras Eu quero que você vá pra PQP Eu sou torcedora do Verdão Respeito o Palmeiras Choro É a PQP Nós fomos roubados desde 1914 Tá vendo? Teve um jogo limpo hoje A juizada nem prevaleceu Nem foi Nem roubou a favor do Palmeiras Nem contra Foi justo Foi justo E aí nós vencemos na bola É isso Né? São 11 contra 11 Na verdade foram 10 contra 11 Né? Temos jogador de São Paulo expulso Tamo junto família Muito obrigada por ter me assistido até aqui Deixe seu like Se inscreva aqui no canal Mas me explodem no like Que é o mais importante Volto aí com mais informações do Verdão Vamos comemorar Amanhã acordar de boa Porque o Palmeiras venceu Tamo junto É nóis família Até mais E avante palestra